Tchau, a patricinha safadinha me pedindo pra botar Uma olhadinha vermelhinha, chota não vai aguentar Levou, levou surra de piroca, pepeca ficou cansada Enquanto ela descansa, é que teu bumbum trabalha Vou te pegar safada, eu vou te botar danada Quero ver se tu aguenta várias tapas na tua raba Me deixa excitada, tô ficando molhadinha Dá tapa na minha raba, que ela fica vermelhinha Bota e soca, bota e soca, faz o meu bumbum de chota Que eu vou fazer uma sete em cima da tua piroca Bota e soca, bota e soca, bota e soca, faz o meu bumbum de chota